O DJ Uki, uma plataforma de streaming de música para compositores, agora quer incentivar fãs a descobrirem talentos. O serviço vai premiar em até mil dólares quem ajudar a achar os melhores músicos e compositores por semana. Para concorrer aos prêmios, os usuários cadastrados no aplicativo precisam votar nas músicas que acham que vão se popularizar no DJ Uki. Os ouvintes vão ganhar pontos, chamados Hit Points ou HP. Cada pessoa cadastrada recebe 100 HP grátis, zerados semanalmente. O prêmio mais alto de mil dólares é dado ao final da rodada global, aos caçadores mais bem colocados. Os termos e condições da competição estão disponíveis no site da plataforma. A plataforma de competição musical é gratuita, direcionada apenas a compositores. Para criar o perfil, é preciso subir músicas originais e indicar uma para a competição. Quase 8 mil artistas de 100 países já estão inscritos. Veja mais detalhes no nosso portal, olhardigital.com.br Música